Olá, muito bom dia! Vlogmas dia 20! Miguel! 1! 1! 2! 1! 2! Que dia que é hoje? Hoje é dia... 22! Estamos um dia atrasados! Mas eu vou explicar, eu hoje, ou seja, ontem eu fiz o upload de 2 dias Cheguei tardíssimo do meu concerto da Figueira da Foz e não consegui fazer o edit a tempo Portanto vão ter dois em um, contém, portanto já viram, espero que tenham gostado Temos aqui o Miguel a fazer caretas, desculpem lá a minha cara, mas eu hoje acordei, não pus maquiagem absolutamente nenhuma Fui ao dentista hoje de manhã Como é que fui ao dentista? O dentista correu muito bem O que é que fizeram? Tenho uma das coisas que tenho que fazer, tenho que tirar um siso Why are you hiding your teeth? Não fiz nada! Morre! Não fiz nada! Tens os dentes tão perfeitinho Hoje foi basicamente uma consulta que eu tive lá Para perceberem o que é que eu precisava de fazer Tenho que tirar um siso daqui de cima Que está tipo... Mas o meu siso está mesmo tipo... Na horizontal Tirem-me! Tirem-me! Ela disse mesmo, este siso quer mesmo sair Ok Portanto, mas não tem nada de mal, simplesmente não precisa estar lá, só fazer de apetito Os outros dentes Portanto, tirar um siso, tenho que fazer uma limpeza Limpeza? Limpagem? Sim, não, limpeza Limpeza Depois tenho que tirar o resto do aparelho Entretanto, eu tive aparelho fixo durante 4 metros da minha vida E metade do... não é um aparelho que fica, mas é um retainer Aquela coisa que fica atrás dos dentes, faz achar? Pronto, parti sua mãe há um ano E ela disse tipo, os teus dentes têm mexido imenso durante o ano E eu tipo... Portanto, vou tirar isso também Mas pronto, fiz isso logo de manhãzinha Eu deixei a câmera cá em casa, por isso é que eu não gravei nada E depois fui ao ginásio Como vocês estão a ver, estou a usar este kit Da Riboc É bastante confortável, bastante sedoso E por acaso é muito agir E diz... Stronger Stronger O que me faz sentir muito strong E aqui em cima também é muito chiro Estão a ver? A mesma cor E agora, queria-vos mostrar este momento Em que eu estou a fazer um unpacking De uns presentes que eu recebi cá em casa Eu recebi E eu recebi cá em casa Mas não só Tipo, os presentes já é ótimo Adoro, obrigada Mas também estas cartas que eles escrevem Não sei quem é que escreveu Porque não assinaram Mas esta pessoa tem imensa piada Portanto, vou-vos ler esta Esta aqui é do Comfort Zone Skin, Sign, Soul E disseram Está aqui A letra é muito gira Se essa pessoa que escreveu isto Está a ver, obrigada Identifica-te Porque eu queria dizer obrigada mesmo Pessoalmente aqui no vídeo Porque tiveste imensa piada Repara Hey Mia hey Queremos desafiar-te a desligares A deixares o telemóvel A máquina fotográfica dos vlogs E qualquer rede social Ou gadget Tira um me time E relaxa com este Tranquility Kit Da Comfort Zone Apostamos que as loucuras do Bali Vão parecer menores Aaaaaaah Portanto, é alguém que vê os meus vlogs Vlogs Vlogs, vlogs Bora mostrar? Amor É este Vamos mostrar a vontade Eu vou mostrar É este Tranquility Ritual Kit Entretanto, eu ainda nem abri Não me queres ajudar a abrir? Quero 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 emails Abre lá Entretanto, a nossa casa está uma das Uau Um kit Temos aqui Aromatic Shower Cream E depois temos O que é isto? Tranquility Blend Diz o que? É um óleo É um óleo? Sim E este é um Lotion Body Lotion Boa E depois também recebi um da Não sei como é que se diz esta marca Não conheço muito bem Da... Da Vinz Ou é a Vinz com um símbolo aqui Deve ser da Vinz E diz Hey Mia Aliás, vou vos ler enquanto vocês veem Hey Mia Com a estação mais fria Há cuidados que temos que redoborar Calma, isto não está a focar Redoborar E o cabelo não é exceção As I'm pretty sure you know A pensar na gravissividade do inverno A Da Vinz Reversou a linha Natural Tech Com uma dose extra de hidratação Sem parabéns Isto é fantástico malta E sem sulfatos Natural Tech Vai manter o brilho E elasticidade do teu cabelo neste inverno Isto para mim é fantástico Porque o meu cabelo está Hiper ultra seco Porque não sei se vocês sabem Quando eu fiz a novela I Love It Eles descoloraram Descoloraram o cabelo? É assim não? Descoloraram o meu cabelo por completo Ele estragou imenso o meu cabelo Portanto agora estou de volta a minha Sério? Não percebes pessoas que descoloram o cabelo? Sim, também não percebes pessoas que descoloram o cabelo Mas pronto Eu estou com o cabelo bastante estragado Portanto eu preciso tratar muito bem dele Pronto E agora vamos ver o que é que estava aqui Não, mas eu ainda nem mostrei o que é que eles me deram A Sério? A Tranquility Aqui eu estou cheio de fome Ah, aqui Reparem Natural Tech Re-Plumping Conditioner Eu adoro A maneira como O packaging disto é muito giro Não acham? É mesmo giro Tá, eu acho mesmo giro Mas podemos ir a começar Podemos, calma Deixa-me só acabar ele Isto é importante E depois deram-me também um shampoo Re-Plumping Portanto, Re-Plumping é exatamente o que eu preciso de fazer Pois é, estás-me a precisar de Re-Plump E depois a última coisa que eu recebi Foi daqui da minha imagem que eu já conheço há muitos anos Já trabalho com eles Chama-se Shopress Shopress E vamos lá ver O Miguel já tinha aberto isto Fantástico, obrigada Recebemos uns marshmallows Recebemos uns marshmallows Isto é o que? Isto é uma flor Ai que amor Temos uns marshmallows que eu adoro fazer Hoje, bebé Ah não, hoje não porque tens de um jantar Eu também tenho Amanhã vamos aquecer isto Com uma vela Ou assim O que é que achas? Estas são imensas coisas com cortiça Isto é para pôr no frigorífico Uh, mais uma coisa para o nosso frigorífico Mais Primark SS17 Não sei o que é Spring Summer 2017 Gortão Isto não está a focar Mas pronto, é uma caneta de cortiça Fiz Luís Carvalho Fiz Isto tem assim mais uma brochura De certeza absoluta Ok, é uma brochura Mas não estás a abrir As pessoas querem ver Ora bem, temos aqui um CD All I want is everything Portanto isto deve ser Fotografias da coleção deles E isto é o que? All I want is everything Ah, um bloco de notas Fantástico Isto para escrever músicas é fantástico Obrigada Primark Obrigada Showpress E acho que já está E ainda está aqui mais uma coisa E agora podemos ir De facto almoçar Porque nós estamos cheios de fome Entretanto Eu vou experimentar estas coisas todas Que me enviaram E vou vos dizer Uau, estou lendo alma E vou vos dizer Se de facto é bom ou não Normalmente estas coisas Meias Recebi meias também Recebi meias Uau, que giro É de que? Que marca é esta? Ai meia Isto é o que? Happy Socks Todos os anos eu recebo Um par de meias da Happy Socks Gosto imenso E estas cores são muitas giras Não acham? Espera, estou aqui não Giro Mas pronto Obrigada Se tiverem a ver Alguém destas agências Estudas que comandaram coisas Obrigada pelos presentes Gostei muito Já vou ter uma fotografia E vamos almoçar Entretanto Eu não conheço esta marca I'm off Mas vou ter que ver Porque estes Marshmallows Marshmallows Estou com um espeto Malta Vem para isto Eu tenho que comer isto Oh meu Deus O meu irmão vai se passar também Vou levar isto para o Natal Este fim de semana Que bom Miguel está a ligar aos chineses A ver se nós podemos ir lá Até já Bora Oi Onde é que estamos Miguel? Hum Estamos num dos nossos chineses Eu acredito que Como podem ver Uma das coisas que nós mais gostamos É este contato de casa Que é o chinesco E eu estou com o ar péssimo Não estás nada? Estou com uma ressaca brutal Então para onde diz as pessoas Estou com uma ressaca brutal Eu também apareço sem maquilhajas E nada Temos que ser verdadeiros Estou com uma ressaca muito grande Porque ontem fui sair à noite E bebi-me muita água Isto deixou-me terrível Obrigada Epa Crepes Mas isto é um dos nossos restaurantes favoritos Chineses Que é entre campos Portanto Vem-se aqui Com as Forças Armadas Muito perto da casa do Papa Red E eu agora vou desbravar este crepe Ó Bem Já almoçámos Foi muito bom E eu vou agora Tomar um douche E vou experimentar estas coisinhas todas Portanto vou experimentar o Shower cream Para ver se é bom E estou muito interessada em saber se este shampoo é bom Portanto bora experimentar Já vos digo Douche tomado Já estou vestida Gostam do que eu estou a usar? Isto é da Zara Isto é da Brownies E isto é da Topshop E agora Vou só Desculpem lá o meu estado Eu hoje passei o dia todo sem maquilhagem Este é o meu estado Mas vou agora Embulhar Os presentes que eu comprei Com uma amiga secreta Já posso dizer quem é Porque hoje é o jantar Portanto só amanhã é a Cristai A minha amiga secreta é a Maggie E eu Nós tínhamos um budget de 20€ Mas evidentemente Que eu vou ser um bocadinho mais querida Porque ela é a minha primeira amiga secreta Ops Opsis E vou embrulhar os presentes dela Agora aqui em cima da mesa Enquanto vejo o meu little listing Também vou embrulhar os presentes do meu pai Da minha mãe Que nós e o Miguel comprámos Os dois Assim fica melhor Pronto Vou usar este papel Onde é que eu comprei isto? Acho que isto é a Primark Exato Comprei este papel Este papel Para embrulhar A Primark Que diz imensas coisas Diz This is the season to be jolly Noel Seasoned greeting Merry and bright Veja-me só Imensas mensagens de Natal Eu não sou perita A embrulhar Mas vou-vos deixar aí Para verem Se faço isto bem Ou não Primeira coisa que eu vou embrulhar Era isso Que está aí Mas pronto Vou embrulhar estas meias Que comprei da H&M São muitas Gs Muitas quentinhas E muitas Natalícias E eu acho que a Maggie vai adorar O primeiro já está A outra coisa que eu comprei É uma luz Uma mood light Da A little pineapple light Qual é que é a marca disto? A little Ah, a little lovely company Mas onde eu comprei isto É uma marca portuguesa Que tem muitas marcas Chamada pop the bubble Eles têm uma tenda Uma tenda Um banquinho Como é que se diz aquilo? Tipo uma lojinha Dentro do Colombo Mas achei muito giro A cor de rosa é desta cor Vejam só É um mood light Entretanto está aqui isto Não é tão querido Bora embrulhar este Ok, malta Estão todos aqui dentro Um, dois, três, quatro E depois pus aqui Uma coisinha especial A dizer Maggie, just a little something From your secret Santa E agora vou colocar isto Aqui por baixo da árvore Onde estão o resto das coisas Já está a ficar mais composto E agora já estive a arrumar a casa Já está mais impecável Ai a minha casa, nem acredito Vejam só Está mais arrumado Claro que os tapetes vão sempre ficar aqui Por causa do Bali Mas agora Vou só colocar isto Com o meu tio Calvin O meu padrinho Mas eu Olha aí Harrods Nós começamos uma tradição Eu e o Miguel O ano passado comprámos uma bola No Harrods E agora todos os anos queremos ter uma bola Única Original De cada ano No nosso árvore natal Portanto temos esta 2016 Que o Calvin comprou E também temos uma bola Que a irmã do Miguel A Kika nos comprou no Harrods também Para fazer parte da coleção É tão giro Três ursinhos Mas pronto Agora vou colocar isto E também sei que ele me comprou outro Em Veneza Espera aí Vou ver Este é muito mais delicado Vejam só É absolutamente lindo Esta bola é linda Uau Vou agora colocar os dois na árvore Vou agora colocar esta bola maravilhosa Aqui na árvore Um bocadinho mais Que giro E agora a próxima Agora vou colocar esta bola Eu não tinha um Pronto uma coisinha para pôr aqui de volta Portanto o que eu fiz foi Cortei uma Como é que se diz? Cortei uma Um elástico De cabelo E onde é que eu vou pôr isto? Hummm Onde é que eu vou colocar este? Tem tanta cor Hummm Se calhar aqui O que é que acham? Tão giro Tão giro A minha árvore de Natal Na hora de eu fazer a maquilhagem Porque As minhas amigas Espartemente aqui a 10 minutos Estão cá em casa Tadadad Vejam só Vejam só Temos aqui mais sushi hoje Minha casa está tão giro Música de Natal Por que nada a Cathy chega Onde é que ela está? Temos aqui a Maggie e a Marta Digo olá Olá O que está a Cathy? Ei Cachinha O que é isso? Quis olá Vlog Ok amiguinhos Nós neste momento o que vamos fazer é Primeiro vestir-nos a rigor E depois como nós somos poucas Vamos fazer uma cena que é Como é que é? Temos papelinhos Vamos escrever uns nomes Vamos fazer mimica Mimica De uma coisa que essa pessoa adora E Ah e depois As outras escrevem o nome E vemos se Se está a consenso entre nós Se está certo ou não Pronto é isto Bora fazer isto Bally Estás vestido a rigor? Ainda não Bally vamos vestir a rigor Exato Oh O meu gordinho Oh O meu gordinho Oh Balini Balini Oh És um Pai Natal tão fixe Olha olha Ai que amor Obrigada Então Maria o que é que se passa? Desculpa lá Mas é que é impossível não ser óbvio Não eu vou pensar mesmo numa coisa que não seja óbvio 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 Tirei o B Hoje não era preciso o B Maria e todo o seu processo para fazer o seu primeiro amigo secreto Uma coisa que esta pessoa Uma característica desta pessoa É assim tão difícil? Sim Se eu boto-me aí Alguém quer fazer antes de mim? Não A Marta sabe se estas a jogo Estas é coisas que as pessoas adoram Sim Ok Ok Não podes mexer na boca Sair à noite Ela não pode dizer nem que se nem que não Já tá Já tá Já tá Já tá Posso? Um, dois, três A Marta Fizeste o propósito Elas finalmente Elas finalmente conseguiram perceber qual é que é Vou dar Vocês viram? Eles viram-me a fazer isto Está pessimamente embrulhado mas é com muito amor e carinho E tem uma toglante Que amor Adoro Mois minhas fofinhas Sim Sim eu disse para ir mil vezes Queres que me deres a mim? Não sei o que Eu estava só a pinhar Sim Está para mim dizer esta porta Ai eu achei este tão querido Ai que bom o pai engorda Sim Está a levar tudo Hi Está desfocado Está desfocado Não, agora está focadinho Olha estou mal embrulhando Está ótimo Maria Tens Agora a pita cola é picota Eu não tinha a pita cola em casa Tem a minha desculpa De pita cola São bloquinhos São bloquinhos Mas também podes pôr um frigorífico Ai que cheiro Para os pinguins Pronto, está ou só outra vez Pronto, já sei Umas? Já percebeu? Eu para mim já sei quem é Ainda não sei São isto? Basicamente foi uma cada uma Eu disse Katy Ela disse Marta E a Marta disse Miros Que eu não sei quem é Let's go Maggie Ok 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 Ok, já percebi Ok Um, dois, três Eeeeee Acolou para certo Agora as malas Compras Este é o último Este é o último Qual é que é o primeiro? O outro Este? Isto é o meu primeiro É meio secreto Este não vai gostar Não vou É porque eu gosto de dar Sempre um docinho Ok, primeiro isto é muito divertido É de onde? A mesmo giro Guarda É que é de... É de manteiga de amendoim Eu gosto Eu comi isto nos Estados Unidos Eu sei mas já tens mil de chocolate cá em casa Ah não, mas não são meus São do Miguel Adoro, adoro, adoro First one, got it Ok, next Onde é que tu vais? Como é que tu conseguiste isto? Numa loja Ah, cá em Portugal Uma loja especial Este? Ok Não faço ideia se usa isto Dessa Ah é uma cena? Dói Certeza? Pode Não, não, vou usar já Então tem que ser isto Este caso não é nada impelecida Exato Exato O que? O que? O que? Nada, nada Depois ouves um vídeo Não, ok Primeiro não é nada assim Não é? Não é? Não é? Exato Suposto também É tipo assim, não é? Pronto Dor Boa Natalita Não é mesmo? Ótimo Ótimo Estou com as olhinhas Pronto, elf Último Último Estou a adorar Vamos abrir o terceiro Esse não sei se vais querer trocar Já vais perceber porquê Ganda feeling Ela diz tipo, esse não vais gostar Esse não vais gostar Esse não vais gostar E esse não vai gostar E esse não vai gostar Ai que giro Nem sabes o que é que é É uma... É uma... Ah, vai Não, mas é que tu tens o calendário Só? Ah, é a agenda Escusa comprar um agora Sim, isto é de 2017 É mais giro Isto era perfeito para a marca também Resulta as vidas Ah, isto é perfeito Perfeito, perfeito Adoro, adoro mesmo Adoro mesmo Da cá Adoro E a dos quatro E a dos quatro É bom É bom É bom Vamos ter de botar Acho que tem que fazer três vezes pelo menos Faz lá Marta, faz lá Faz lá Olha aí bebê É bom É bom É bom Muito bom Muito bom Muito bom Vai, vai, vai Agora és tu Mas é assim Podia ser qualquer uma Dormir só Com o computador Pode dar tempo Já, mas isso era boa, é óbvio Mas tá bem Podia ser uma qualquer uma Eu não podia Podia ser a Maggie Podia ser a Mia Acho que não Ia ficar assim? Não Horas e horas e horas Não Isso é a Marta Jogar aqueles jogos das quintas Não, mas podia-se achar que era a Maria por acaso É Estou a pôr vídeos Não sabes o que é que a pessoa está a bater E depois... Estou a pedir a fazer... Primeiro Como arranjar namorada em quarto... Ai, como vai! Em quatro passos Já estou a adorar Já estou a adorar Vamos, vamos Vamos, vamos Você também quer saber? Uma Uma mulher provenida vale por dois Uma Uma Eu não disse, a Marta fica por fónix Como é que uma pessoa... Abre, podes cascar Como é que uma pessoa abre? Pode, pode Não vou-lhe restragar Eu dou todos os apoios Vale Relaxa Muito bom Eu ia cantar algo Vai Este semana é a questão de saber... É fato Bom Perfeito Perfeito, muito bom Eu adoro, muito bom Segundo Espera Estar sempre em forma E beber muita água Ai que giro Martinha Que amor Ai que amor É um sapo Sei lá Mirá É um sapo É um sapo Oh porcati Tu não me conheces Acho que eu ia apanhar um sapo Imagina o sapo que tu és ali dentro Com tipo aguinha Eu ia apanhar um sapo O que é isso? É mesmo um sapo Oh my god É um sapo que tu vais pondo a água e ele transforma-se num príncipe Estás a gozar? Como assim um príncipe? Tipo... O sapo desaparece e ele transforma-se num príncipe Cala-te Que amor Oh my god Mas porquê que isto tem que estar direito? Isto é brutal malta, vejam só Tem que estar direito Oh sorry Magic frog to prince just add water Ai vais ter o teu próprio príncipe Quarto Último passo Por fim Estar sempre Sempre A dar tudo Que original É agora que é porra não? Não, eu estou surpreendida com a criatividade e a dedicação Pode até ser muito criativa A sério Eu nunca tinha dava para ti Não Mas não Hummm Se quiseres podes trocar, obviamente Ah, igual dá-meu É o que? É muito giro É, a cheira Olha um body É, é um dos teus Ah, que giro E abre por baixo Ei, wait a look Wait a look Só tipo passo para lhe roubar Oh, adoro Tem uma dedicatória Dicatória Dicatória Esta fotografia está muito estupida Está linda Deixa eu ver Ei, está muito giro Vocês estão muito giras Mesmo E agora é um moldeiro É um moldeiro muito fixe Adoro, Kati linda Dicatória é super linda Ai, está bem mexendo Ah, isto não sei o que é Ah, já sei o que é É um urso É um urso Por causa do computador Estás sempre no computador Assim, ela fica mesmo imóvel Isto é mesmo tipo Para pôr-se os pés lá Ela assim nunca se vai levantar Nunca É um urso Ela vai levar isto para o trabalho Vai levar isto para o trabalho Lógico Ela vai mesmo Eu conheço a Marta Ela vai levar isto para o trabalho Isto e isto Ah, eu só sei para pôr as mãos realmente Se calhar é para pôr as mãos Não, não, também é Pôr os pés Ai, que máximo Então, usem como quer Está bem? Que máximo